Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. E o Paulo da família Landim saiu até no site da UOL. Pois é, o site da UOL postou no dia 28 do 8 de 2023, às 4 horas da manhã, uma postagem falando sobre a rifa do caminhão que ele sorteou lá no Brasil. A matéria começa dizendo o seguinte, caminhoneiro famoso, rifa caminhão arqueado, com 17 multas e 87 pontos. Com mais de 600 mil inscritos no YouTube e 280 mil seguidores no Instagram, Paulo Landim é conhecido por compartilhar o dia a dia da sua vida de caminhoneiro nos Estados Unidos. No entanto, além da vida de profissional das estradas, o influenciador tem outras atividades, divulgando sorteios, as chamadas rifas de veículos e quantidades em dinheiro nas redes sociais, com foco em seus seguidores brasileiros. Mais recente delas foi de um caminhão arqueado com 17 multas e 87 pontos acumulados. O veículo sorteado foi um Ford Car 2428 de 2009, avaliado em 190 mil pela tabela FIP, com alterações na suspensão, com a dianteira rebaixada e traseira arqueada, apesar de diversos adesivos remetendo a Paulo Landim e Cabelo Batateiro, outro caminhoneiro famoso nas redes sociais e embaixador da moda arqueada. O caminhão em questão estava até o sorteio da rifa, no nome de uma terceira pessoa. O caminhão usado normalmente para transportar verduras, levou recentemente uma doação ao Hospital do Amor, Antigo Hospital do Câncer, em Barretos SP, mas também tem levado muitas multas. Autuações e penalidade cadastradas entre maio de 2022 e maio de 2023 no DRSP, o veículo em questão tem 17 atuais abertas, ou seja, 17 multas abertas. Algumas delas, por excesso de velocidade, fuga de pedágio e viagem sem disco de diagrama do tacógrafo, a mais grave no valor, de R$ 1.467,35, foi por ter o condutor flagrado com o exame toxicológico vencido. Ao todo, as multas somam aproximadamente R$ 4.500,87 pontos. De acordo com o advogado Marcos Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito e Integrante do CENTRAN-SP, Conselho Estadual de Trânsito de SP, e novo dono não herdará a pontuação, mas precisará pagar as multas para regularizar o caminhão. A pontuação vai para quem era o proprietário ao tempo das infrações. O novo proprietário apenas deverá arcar com os débitos de imposto, multas e taxas de licenciamento atrasados, explica. Riffas online não são autorizadas, Apesar dos prêmios comumente serem entregues após o sorteio, esse tipo de ação é ilegal no Brasil. Chamados pelos próprios realizadores de rifas, sorteios deste tipo não tem registro nos órgãos competentes e se torna uma prática extremamente rentável. Muitos organizadores até tentam passar a impressão de legalidade ao dizer que as rifas promovidas são filantrópica, premiável e os sorteios realizados pela Loteria Federal. De fato, essa modalidade de sorteio existe e nada é mais do que um título de capitalização emitida por instituições financeiras sobre autorização na Susep, superintendência de seguros privados, cujo resgate é destinado a entidades beneficentes. Contudo, a prática não prevê a venda de cotas individualmente, e sim a aquisição do título, que dá direito a um ou mais números da sorte para concorrer ao prêmio. Além da filantrópia premiável, sorteios também podem ser realizados mediante certificado de autorização da SECAP, Secretaria de Avaliação, Planejamento Energético e Loteria, órgão do Ministério da Economia. Nesse caso, a comercialização de números também é proibida. Conforme a SEP, é permitido uma empresa sortear veículos e outros bens por meio da venda de seus produtos, ou seja, uma determinada quantia gasta dá direito a um ou mais número para concorrer ao prêmio. É o que costuma acontecer em ações promocionais de shopping, por exemplo. Cabe às entidades citadas fiscalizar as empresas e investigar eventuais suspeitos ou denúncias irregulares. Caminhão arqueado também é ilegal. A Polícia Rodoviária Federal, Souza Dantas, chefe da Divisão de Policiamento Trânsito de Brasília, esclarece que para estar dentro da lei, a elevação da traseira do caminhão não pode ultrapassar 2 graus, o que equivale a uma altura de 3,5 centímetros. Há caminhão arqueado cuja altura da traseira chega a 2 metros. Mesmo com a altura correta, a alteração deve constar no Certificado de Registro Licenciamento de Veículos, CRLV. Segundo informações de Rodrigo, engenheiro especialista em acidentes de trânsito, caminhões desse tipo, são verdadeiras máquinas de matar. Isso porque alterando o característico original, não é mais possível garantir os mesmos parâmetros. Destabilidade e Frenagem do Veículo A alteração mexe com dois itens que não devem ser mudados, a suspensão e o sistema de freios, mexendo o projeto original, colocando em risco a segurança do caminhoneiro e de outras pessoas que transitam pelas estradas. Rodrigo alerta que os acidentes envolvidos com veículos de carga com traseira elevada podem ser muito mais graves. Considerando o grande número de batidas de carros de passeio atrás de caminhões nas rodovias devido à diferença de velocidade média. Elevar a traseira incentiva o fenômeno de o carro entrar sobre o caminhão em caso de batidas. Tínhamos esses problemas sérios no Brasil que foi resolvido com a obrigação das placas retrofetoras e dos para-choques. Esse tipo de acidente é altamente letal porque quando um carro entra embaixo do caminhão é muito comum que os passageiros da frente sejam decapitados. Alerta o especialista. E essa foi a matéria que o site da UOL fez sobre o Paulo Landim. E a UOL entrou em contato com o Paulo e com o vencedor do sorteio e nenhum dos dois respondeu. Que babado, gente. Muita gente tá comentando, falando assim Que vergonha! Que vergonha! A família Landim tá passando que vários sites estão falando dele. É, eles se ajuntaram com quem já tem as costas manchadas com quem já tem uma história suja aí está se sujando aí vem aquela historinha que mamãe e titio e titia e vovó falava Se a junta com o porco que falaram come Pois é Se a juntou falaram comeu Então não se ajuntem não Então preste atenção Eles tiveram um nome levaram anos e anos para levantar o nome deles e agora estão jogando na lama por se ajuntar com quem não presta Por fazer coisas ilegais como diz a matéria É crime, é irregular Mas eles estão nem aí Afinal de contas eles moram aqui nos Estados Unidos Não é mesmo? E você seguidor que se sentiu lesado por comprar a rifa e não ter o número por verificar lá no site e não constar que o pagamento foi feito É Faça o BO Procure seu direito Denuncie lá para os órgãos competentes que fiscalizam esse sorteio essas rifas É Faça a sua parte Para os influenciadores não continuar com essas rifas e com esses sorteios Mas deixa aí a sua opinião sobre essa matéria da UOL Paulo se pronunciou Se pronunciou lá no Instagram dele Vou colocar o link aqui na descrição para você ver o pronunciamento de Paulo após essa matéria da UOL Porque até em tanto ele não tinha se pronunciado Não tinha falado nada Mas após essa matéria da UOL né gente Isso aí Ele resolveu se pronunciar Mas deixa aí a sua opinião nos comentários E não se esqueça Se você não é inscrito aqui do canal Já se inscreva Ative o sininho de notificação Para não perder nenhum babado Nenhuma treta E nenhuma fofoca E não se esqueça Se treta boa é treta compartilhada Então compartilha esse vídeo menina Ajuda aí o time treta E não se esqueça Se você ver algum youtuber Algum blogueiro Alguma blogueira Tretando por aí Mande para nós Afinal de contas Treta boa é treta compartilhada Então compartilhe com a gente os babados Muito obrigada Por você ter assistido esse vídeo até aqui Até a próxima fofoca Tchau 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 Tchau, tchau.